Com vocês, Edu Krieger! Vamos lá, Edu? Vamos lá. Quem começa? Começa, vai. Então. No sonho mais lindo Sonhei Que cervejas mil Num boteco Bebi E fui viajar Dentro de um avião Com a aglomeração Do Iapoque ao Chuí Lá na Fiocruz Que emoção Todos os cientistas Gritando acabou Vejei tanta gente Sem motivo Nem estresse A vacinação Chegou Se você me quer, eu tô Se você me quer понятно Hei que você me quer Que emoção Se você me quer, eu perdia E eu perdia E eu perdia